O novo Nissan Kicks acaba de ganhar sua primeira série especial com edição limitada. Chegou o Nissan X-Play. Vamos conferir? Pouco mais de seis meses após chegar ao mercado com muitas novidades de estilo, segurança e conforto, o novo Nissan Kicks inova mais uma vez. O crossover ganha sua primeira série especial com edição limitada, o Kicks X-Play, com visual diferenciado e itens exclusivos. Para o mercado brasileiro, a Nissan vai produzir mil unidades do Kicks X-Play em seu complexo industrial de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e elas começam a chegar às concessionárias no início de outubro. O modelo será oferecido em combinação de duas cores exclusivas, branco diamond, perolizado, com teto vermelho. A assinatura do nome da edição limitada estará nas soleiras das portas, acima da placa, na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. No teto, um aerofólio esportivo preto foi desenhado especificamente para novidade. O estilo da traseira é complementado com adesivos na parte superior das colunas C. Ainda no exterior, acabamento em vermelho foi aplicado nos retrovisores. E, como a Nissan costuma fazer em suas edições limitadas, a numeração da unidade fica indicada na grade dianteira cromada, também na cor vermelha. Outras exclusividades do Nissan Kicks X-Play estão no interior. São vários detalhes de acabamento em vermelho, em lugares como as saídas de ar, a base do volante e as costuras duplas do painel, do apoio de braço e dos bancos com acabamento sintético em preto e cinza. Entre os equipamentos de série, o novo Nissan Kicks X-Play vem com itens de série como carregador sem fio para celular, tela de abertura especial que remota à edição limitada no multimídia Nissan Connect, com tela sensível ao toque de 8 polegadas e rodas aro 17, com acabamento em preto brilhante. As listas de itens de fábrica completam-se com equipamentos já consagrados na linha do crossover. No interior, há itens como chave presencial inteligente IK, botão de partida do motor, painel de instrumentos de 7 polegadas em alta definição de imagens e bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero. O modelo também tem abertura e fechamento das portas e fechamento dos vidros por controle remoto, acendimento inteligente dos faróis, comandos no volante de áudio, do telefone e do piloto automático, direção elétrica, faróis dianteiros com sistema Follow Me Home. Em termos de segurança, a série limitada do crossover vem com 6 airbags, alerta de cinto de segurança destravado, frontal e traseiros, controle de tração e estabilidade, luzes de condução diurna, sistema Isofix para cadeiras de crianças, freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem. E mais ainda, sistema inteligente de partida em rampa, travamento central automático das portas e do porta-malas, com veículo em movimento, além de muitos outros equipamentos. Além das mil unidades para o mercado brasileiro, serão fabricadas mais 350 unidades que vão ser exportadas para Argentina e Paraguai. O novo Nissan Kicks X-Play é equipado com a segunda geração do moderno motor HR16DE 1.6 de 16 válvulas. Ele desenvolve 114 cavalos de potência máxima a 5.600 rotações por minuto. Esse motor, também produzido na fábrica da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro, garante baixo consumo de combustível e performance surpreendentes. O câmbio é o consagrado X-Tronic CVT, de última geração com modo esporte, que atua de forma eficiente graças ao projeto do carro, que tem menor peso da categoria e aerodinâmica eficiente. E aí E aí E aí